Big Space Molhados porém vivos Agora a gente vai procurar outro brinquedo Que será o... Bate Bate E a fila está um pouco grande né? Olha só quanta emoção Exatamente Uma dica para vocês Apesar do nome do brinquedo ser Bate Bate Faça um grande favor Tentem sobreviver E andar no brinquedo sem bater Empurrar os outros A graça é não ser parada por ninguém Não ficar batendo E a gente já está na fila catando qual é o carro que vai pegar né? A gente é assim Eu já vou correndo, já estou, meu Deus, socorro Eu já estava namorando esse carro 7 aqui Eu vou para ele porque eu sou desses Mas eu acho que eu vou para o outro lá de trás Achei, olha ele está piscando para mim Vou mostrar o quanto bom motorista eu sou Espero que ninguém fique batendo em mim perdendo tempo E pense num brinquedo que o povo gosta de fazer Um bate bate Eu gosto é de me livrar dessas bater A estratégia é ir pelo canto né? Nós vamos fazer Ai meu Deus Eita lasqueira Eita Fiquei ferrado Nossa, está de trás de mim Meu Deus, socorro E o povo está ali se matando E o povo está ali se matando E o povo não sai da frente Olha minha gente, está na frente Olha minha gente Quem fala assim? Olha minha gente Olha minha gente Olha minha gente O que é que o povo gosta de me matar, meu Deus! Não morreu. Bom, eu acho que eu fui um campeão aqui. Eu acho que não perdi uns dentes hoje. Mas o pessoal ali tá todo morrendo. Todo mundo perdido ali. Bora conferir os próximos brincos. Minha mãe vai pra lá! Mãe vai pra cá! Bate algum carro! Bate pra lá! Bate pra cá! É corre, minha gente! É corre!